Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense aprovou uma nova fase de um acordo com a Austrália para um Programa de Reabilitação de Estradas. O objetivo do acordo é o fortalecimento das condições sociais e econômicas das populações rurais. A segunda fase do Programa Estradas para o Desenvolvimento, apresentada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo, foi aprovada durante a reunião do Conselho de Ministros. Trata-se de um programa que conta com o apoio do governo australiano e da Organização Internacional do Trabalho. O programa tem como objetivo oferecer benefícios sociais e econômicos às populações das áreas rurais através da gestão e melhoramento das condições da rede de estradas rurais nacionais. Desde 2012, já foram reabilitados 552 quilômetros de estradas. Foram criados também laboratórios para testes de solo em vários municípios e foram promovidas ações de desenvolvimento da capacidade do setor privado e público para a gestão, reabilitação e construção de estradas. O primeiro-ministro português, António Costa, insistiu que é preciso evitar uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia. Alertou ainda que esta situação implicaria consequências negativas para a economia mundial. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que o Parlamento britânico poderá escolher entre sair da União Europeia sem acordo ou pedir um adiamento da data do Brexit se o acordo que o governo apresentar nas próximas semanas for rejeitado. O primeiro-ministro português considerou que a saída sem acordo seria a pior forma de resolver o problema, quer para a União Europeia, quer para o Reino Unido, quer para a economia mundial. A União Europeia não convidou o Reino Unido a sair, nem deseja a saída do Reino Unido da União Europeia. A União Europeia respeita, como lhe cabe, uma decisão soberana do Reino Unido. Se a decisão soberana do Reino Unido for sair, lamentamos, respeitamos e negociamos a saída. Se a decisão soberana do Reino Unido for continuar por mais algum tempo, ficamos satisfeitos. Se a decisão soberana do Reino Unido for ficar duradouramente na União Europeia, ficamos mesmo muito satisfeitos. portanto, da nossa parte e do conjunto da União Europeia, o que o Reino Unido poderá sempre contar é com uma posição construtiva, respeitadora das suas escolhas e tendo em vista encontrar a melhor solução. Se for continuidade na União Europeia com base no novo referendo ou com base na decisão do Parlamento ou do Governo Britânico, excelente. Se for prorrogar para evitar uma saída desordenada, melhor. Agora, se for um acordo que permita a saída ordenada, bom, é o que será possível. Agora, o que é preciso de todo em todo evitar é uma saída desordenada porque essa seria a pior forma de resolver o problema, quer para a União Europeia, quer para o Reino Unido, quer para a economia mundial, porque uma situação dessas não deixaria de impactar no conjunto da economia mundial e não seria só um problema na economia europeia. O enclave timorense do IQ, Cianbeno, obteve nos últimos três anos receitas totais para os escófilos do Estado cerca de 31 milhões de dólares. O presidente da Autoridade Regional, Mariel Catiri, explicou no plenário que nos últimos três anos, as receitas totais foram de cerca de 31 milhões de dólares. Desse valor, aproximadamente 12 milhões foram para impostos. Alcatiri indicou que o volume das receitas caiu nos últimos tempos, resultado do desinvestimento em Oikusi, como em todo o território. O presidente da Autoridade Regional sublinhou, porém, que a Raioa não tem dívidas. Maria Alcatiri falava à Lusa no final de uma audição conjunta das comissões CIG do Parlamento timorense sobre a Conta Geral do Estado de 2017, durante a qual comentou vários aspectos da situação econômica e financeira da Raioa. Durante o debate, foi referida a questão da auditoria realizada pela Câmara de Contas timorense aos projetos do enclave do IQ, Cianbeno, em 2014 e 2015. Recorda-se que a auditória apontou eventuais infrações financeiras no valor de quase 30 milhões de dólares. Maria Alcatiri escusou-se a debater detalhadamente o acordo e explicou que a Raioa enviou, em 12 de fevereiro, a resposta à Câmara de Contas, notando que vários aspectos apontados no relatório foram cruzidos. No debate, Alcatiri disse que a Raioa contratou um especialista a tempo parcial para fortalecer os processos de auditoria interna. Esta contratação visa discutir alguns dos dados sobre os saldos das contas da autoridade no relatório da Conta do Estado. Alcatiri afirmou ainda que está por resolver o processo de integração das contas da Raioa na Conta Geral do Estado, insistindo que não há Conta Geral Regional e que os números de região devem ser incorporados nas contas nacionais. O Conselho de Ministros timorense aprovou o novo regime jurídico que regula as operações petrolíferas onshore. Com este regime, o governo promove os direitos dos agentes econômicos, como os dos consumidores. O novo Decreto-Lei criou um regime jurídico especial para a exploração e produção de petróleo e gás natural na zona terrestre de Timor-Leste. O Decreto-Lei foi apresentado pela Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais de Timor-Leste. Este diploma regula elementos da Lei das Atividades Petrolíferas e promove o direito dos agentes econômicos ou dos consumidores e utilizadores de bens e serviços da indústria petrolífera. Procuro ainda assegurar que as operações petrolíferas no onshore são realizadas com o mínimo de danos para o meio ambiente. Deu ainda prioridade a obrigações de saúde e segurança e consistente com as melhores práticas da indústria. A colisão entre dois comboios no Rio de Janeiro do Brasil provocou pelo menos nove feridos, entre os quais um maquinista. De acordo com os bombeiros citados pelo portal G1, o acidente ocorreu próximo da Estação de São Cristóvão, da concessionária Supervia, na zona norte do Rio de Janeiro. Um dos maquinistas permaneceu encarcerado nos destroços, enquanto os destantes oito feridos foram transportados para o Hospital Sousa Aguiar, no centro da cidade. Não foi adiantada informação sobre o estado de saúde dos feridos. A colisão envolveu um comboio que seguia para a Estação Central e uma composição ainda não identificada. A violência do choque levou a locomotiva de um dos comboios a soltar-se, ficando esmagada pela segunda composição envolvida. Os bombeiros tentam há várias horas abrir caminho entre os destroços para libertar o condutor de um dos comboios. Bombeiros dos quartéis do centro, Praça da Bandeira e Vila Isabel trabalharam no resgate com o auxílio de desencarcerados utilizados para cortar peças de aço. Na sequência do acidente, a circulação dos comboios tem se mantida de forma irregular e com atrasos. Em comunicado, a concessionária Supervia anunciou que já foi instaurada uma investigação para apurar as causas do choque. O líder da oposição venezuelana, Juan Gaidó, chegou ao Brasil na madrugada passada quinta-feira, antes de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Este encontro faz parte de uma azenda onde se reúne várias nações para aumentar a pressão internacional sobre o presidente Nicolás Maduro. No mês passado, Guaidó invocou disposições constitucionais para assumir uma presidência interina e argumentou que a reeleição de Maduro era fraudulenta. Ele já foi reconhecido pela maioria das nações ocidentais, incluindo o Brasil como líder legítimo da Venezuela. O chefe do Congresso organizou protestos em todo o país no mês passado, enquanto os Estados Unidos impuseram sanções à indústria petrolífera e aos funcionários do governo da Venezuela. Bolsonaro referiu que o líder da oposição era a esperança de restaurar uma Venezuela livre, democrática e próspera. Dois ex-presidentes do Brasil tiveram parte, ou foram em parte, responsáveis pelo que vem acontecendo na Venezuela hoje em dia. E a gente às vezes se pergunta, como pode um país rico, próspero e com um povo maravilhoso também, conseguir chegar a essa situação caótica em que chegou? No entanto, Maduro mantém o controle das instituições do Estado, deixando os dois lados numa situação de impasse. Guaidó pediu à comunidade internacional que todas as opções estivessem na mesa para destituir Maduro na sequência das forças de segurança terem travado a ajuda humanitária à Venezuela. O Brasil, cujo estado do norte de Roraima depende da Venezuela para a energia elétrica, minimizou esta semana a possibilidade de intervenção militar. O governo português anunciou que uma equipa foi constituída para analisar a violência doméstica, que se reunirá a 7 de março. As vozes de protesto contra a violência doméstica chegaram aos ouvidos do governo, que decidiu dar um primeiro passo. Por isso, dia 7 de março será o dia de luto nacional pelas vítimas deste flagelo da sociedade. As mais de 500 mulheres mortas nos últimos 15 anos, vítimas de violência doméstica, obrigam a uma ação determinada e há congregação de esforços de toda a sociedade para defender de forma intransigente a integridade e a dignidade das mulheres. Mas falta fazer mais e o Executivo pondera ir mais longe, com uma equipa que em apenas três meses terá de fazer uma radiografia a este problema e apresentar propostas para combater a violência doméstica. Por agora, o gesto é apenas simbólico, mas o governo está empenhado em perceber o que está a falhar. Foi ainda aprovada a versão final do decreto-lei que estabelece a Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Esta nova orgânica, fruto da relação entre Governo e Liga dos Bombeiros, cria também a Força Especial da Proteção Civil. Uma unidade responsável pela resposta às situações de emergência, anuncia o que foi feito no mesmo dia em que o calendário assinala 50 anos do dia em que a terra tremeu. Será a estrutura de resposta em múltiplos cenários de calamidade e de risco. Desta reunião do Conselho de Ministros deu também uma nova lei de infraestruturas militares. Que pretende simplificar e agilizar os procedimentos para a rentabilização de bens imóveis afetos à defesa nacional. E a certeza de que o efetivo das Forças Armadas se vai manter nos 32 mil militares em 2019. O ministro da Defesa já tinha anunciado que este ano haverá mais 179 militares e adiantou à luz a que o total para este ano será de 31.333 militares. De um Conselho de Ministros que andou à volta da segurança, ficaram várias promessas. Falta apenas colocar em prática o que ficou no papel. Cerca de 50 trabalhadores da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa concentraram-se em frente à Câmara, exigindo aumentos salariais e o fim da precariedade. Cerca de 50 trabalhadores da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa estiveram concentrados em frente à Câmara. Reclamam aumentos salariais e o fim da precariedade e acusam o EML de lhes bloquear a vida. Nós temos um acordo de empresa, apresentámos uma proposta de revisão salarial e a empresa escuda-se num argumento de que enquanto a Câmara não definir política salarial, não pode discutir salários connosco. Ora, este argumento é de todo falicioso porque a Câmara Municipal de Lisboa não define política salarial. Existe um acordo de empresa negociado entre a EML e o Sindicato Representativo dos Trabalhadores. E o que querem é que a EML negocie com o Sindicato e apresente uma proposta que vá ao encontro das reivindicações destes trabalhadores. A nossa reivindicação são 50 euros de aumento salarial para todos os trabalhadores e o salário mínimo da empresa passar para os 650 euros. Aumentos que já vêm tarde. Nós estamos há mais de nove anos sem qualquer aumento salarial. Isto tem tido impactos tremendos na vida das pessoas. É mais que justo o aumento do salário e sem qualquer restrição hoje, com a condição financeira que esta empresa tem, que está espelhada naquilo que são os seus resultados, e até nos investimentos avultados que têm previstos para os próximos anos de muitos milhões de euros, não têm em conta aquilo que são as necessidades dos seus trabalhadores. Atentos às palavras de dirigentes sindicais e de representantes das estruturas sindicalistas, os trabalhadores fizeram finca pé a estas reivindicações. Não têm intenções de conflitos com a empresa, mas não vão arredar pé. Uma coisa é certa. Amanhã não acusem os trabalhadores da Emel de serem os responsáveis pelo conflito. Acusem, nessa altura, se porventura chegarmos à situação de greve, os responsáveis da administração da Emel por terem levado os trabalhadores a serem forçados a ir para a luta. Para já, a greve é a última medida. Os sindicatos de professores anunciaram que vão realizar uma manifestação nacional em 23 de março, em Lisboa, como forma de luta pela recuperação integral do tempo do serviço congelado. O diferendo entre professores e governo parece não ter fim à vista. Na segunda-feira, depois de uma reunião entre as 10 estruturas sindicais e representantes dos Ministérios da Educação e das Finanças, ficou marcada uma nova ronda negocial para o próximo dia 4 de março. Mas os sindicatos ainda não disseram se estarão presentes. Se ela for convocada para o governo, assinalando isso na própria convocatória, se dignar respeitar o disposto no artigo 17 da Lei do Orçamento e de uma vez por todas, ou melhor, e pela primeira vez, aceitar que o que vai estar em cima da mesa em discussão é a proposta dos sindicatos, de uma forma inflexível, bem dizendo, dois anos, nove meses e 18 dias, contrariando a Lei do Orçamento, como é provado pelo que dizem os que aprovaram aquele artigo, temos dúvidas que vale a pena perder tempo. Para a reunião do dia 4 de março, ela tem sentido, será sinal de boa fé de negocial, será sinal de concretização do diálogo e da concertação, se ela assentar sobre a determinação, por quanto tempo é que vai demorar a recuperação, com que modalidades, com que componentes. Para isso, nós temos toda a abertura e disponibilidade para, a partir daquela proposta, encontrar outras soluções. Do que não abdicamos, do que não desistimos, é que a totalidade do tempo tem de ser recuperada como determina a própria lei. O governo não esteve intransigente, não esteve inflexível, não esteve inamovível, pelo contrário, avançou, deu passo em frente, apresentou uma proposta. Lamentamos que desde então nunca tínhamos encontrado por parte das estruturas sindicais qualquer tipo de movimento. Como ontem dizia o Ministro da Educação, o crachá utilizado pelos dirigentes sindicais é exatamente o mesmo desde o primeiro dia, 9 anos, 4 meses e 2 dias. E eu posso mesmo acrescentar, o crachá é o mesmo, mas a faixa foi até mais clarificada, porque as últimas faixas que eu vi já diziam nem menos de uma hora. Agora, se não querem avançar, pronto, não avançam, agora o governo foi onde devia ir. Se as posições se mantiverem, os sindicatos irão pedir aos partidos políticos que avancem através de uma lei da República para que o bloqueio negocial não prejudique o terceiro período. O primeiro-ministro já respondeu. A Assembleia da República disse que de facto temos que negociar, mas também fixou qual é o limite da despesa deste ano que podemos utilizar e não podemos ir necessariamente. mais além. Como aliás a Assembleia também não o poderá fazer, porque a Constituição não o permite. Portanto, aquilo que temos de fazer é encontrar uma solução por via negocial, ou se não houver uma solução por via negocial, o governo voltará a aprovar o decreto que já aprovou, porque não podemos é deixar que os professores continuem a ser prejudicados. A 23 de março vai realizar-se em Lisboa uma nova manifestação nacional de professores, sendo que a possibilidade de várias greves está também em cima da mesa. O criador e diretor de informação da plataforma de notícias brasileira Poder 360, Fernando Rodrigues, considera que as fake news trouxeram uma perda de tempo e energia para o jornalismo. Esse é um fenômeno que acabou tendo uma grande presença na mídia por conta da facilidade com que as pessoas passaram a ter para publicar as suas opiniões por causa da rede mundial, por causa da internet. Eu acredito que notícias falsas são um fenômeno ancestral. Desde sempre tivemos notícias falsas, tentativa de manipulação, seja no processo eleitoral ou em outros processos, inclusive muito na área econômica também. Com o advento da internet, das redes sociais, elas ficaram muito mais salientes, muito mais visíveis e isso teve um efeito de demonstração muito grande em processos eleitorais, por exemplo, aqui no Brasil no ano passado, em 2018. Os políticos e a sociedade em geral sabem o que está se passando. Tem várias pesquisas que foram realizadas e muita gente diz que não confia muito nas informações de grupos de WhatsApp, de notícias apenas obtidas em redes sociais como o Facebook. Então, eu acho que as pessoas sabem o que se passa. Acho que quem pode tirar proveito como os políticos tiram proveito. Mas, eu acho que o último processo eleitoral serviu para aumentar o grau de consciência que as pessoas têm a respeito desse fenômeno. O que eu sinto mais que nos atingiu foi a perda de energia e tempo para verificar as informações que apareciam e nos perguntávamos. Mas isso é verdade? Não podia publicar. Então, tinha que checar, um jornalista tinha que ficar ligando para os lugares, verificando e, ao final, descobria-se que era mentira e não podia se publicar. Então, gasta-se muito tempo, energia e, portanto, dinheiro, recursos para fazer frente às fake news. Eu acredito que os dois. Muitos sabem que existem e outros se aproveitam delas. Mas eu acredito que com o trabalho de checagem, de vários veículos mostrando que é verdadeiro ou falso tentando comprovar aquilo, os políticos estão ficando mais espertos em demonstrar o que eles estão fazendo e tentando provar que aquilo é verdade ou não. Então, há uma cobrança maior do jornalismo com suas fontes e acho que eles estão se adaptando a esse novo cenário. Muitos dizem que a imprensa está mentindo. Isso eles usam como parte do jogo político, querem deslegitimar a imprensa para poder tirar proveito disso. Mas, ou alguns aceitam e acabam fazendo correções devidas, agora outros simplesmente ignoram. Mas é uma luta diária. O desenvolvimento da barragem em Burmadinho foi um exemplo. Vários políticos estavam compartilhando informações falsas e fotos falsas daquela barragem. Então, nós fizemos uma checagem explicando o que é verdadeiro ou não. Um do primeiro grupo de 84 professores portugueses, de um total de 140, que estarão destacados nas escolas de referência em Timor-Leste, já se distribuiu pelos municípios timorenses depois de encontros preparativos finais em Dili. Os docentes dos 13 cafés estiveram reunidos com a ministra de Educação, Juventude e Desporto, Dulce Soares, antes de serem distribuídos. Estes professores chegaram a Dili no dia 28 de fevereiro. Para mim, é muito importante poder receber-vos e transmitir-vos umas palavras de força e coragem. Principalmente porque, enquanto ministra da Educação, Juventude e Desporto, ainda não tinha tido oportunidade de vos cumprimentar a todos. Eu sei que a vida nos municípios não é propriamente fácil. Com certeza que sentem falta de muitas coisas às quais estão habituados. Por isso, louvo a vossa coragem e força de vontade. A este primeiro grupo de 84 professores juntam-se em meados de março, mais 56. Não se esqueçam que estão aqui a representar Portugal, mas que também são funcionários do Ministério da Educação, Juventude e Desporto do Timor-Leste. Pelo que todos esperamos que sejam, sejam os bons profissionais. O ministro tem sempre as portas abertas. Queremos e estamos sempre disponíveis para vos ouvir e para responder às vossas necessidades dentro das nossas possibilidades. Todos temos de tirar o máximo proveito desta oportunidade. As partilhas de experiências e de conhecimentos têm de atingir níveis máximos. Sei e espero que continuem a trabalhar em par pedagógicas para que, em breve, os caríssimos professores timorenses tenham todas as competências para assumir em pleno todas as turmas. Timor-Leste, os timorenses e eu gostamos muito de ter professores portugueses nas escolas, mas, como sabem, o projeto já se estendeu até ao ensino secundário. Por isso, na hora de serem os professores timorenses, assumirem mais responsabilidades, principalmente nos níveis mais baixos, como o pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Lina Vicente, coordenadora portuguesa do projeto, disse que esse é um dos componentes importantes do projeto que quer, este ano, repeter os êxitos do ano passado com alunos CAFE a liderar os ranquinhos dos exames nacionais. Pode correr com calma, com serenidade, com muita força de vontade, tudo vai correr bem, de continuarmos no topo dos exames nacionais. Tivemos resultados, os alunos CAFE ficaram, foram dos primeiros e vamos continuar. Esse processo faz parte exatamente do projeto CAFE. São centros de formação, cada professor timorese tem a sua formação com o seu par pedagógico. E tem depois momentos em que, sem alunos, têm uma formação própria. Portanto, são duas componentes, ensino-aprendizagem e a formação dos docentes. O CAFE oferece ensino público, desde o pré-escolar até o secundário, num processo de ampliação progressivo que permite que asa já turmas de décimo ano em nove dos treze centros regionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, criticou o que considerou um aproveitamento das dificuldades vividas na Venezuela para fins políticos, numa alusão a declarações do eurodeputado Paulo Ranzel sobre a situação naquele país. Haverá portugueses entre os 3,5 milhões de pessoas que fugiram da Venezuela na sequência da crise política e económica que tomou conta do país? A pergunta foi lançada pelo cabeça de lista do PSD às eleições europeias Paulo Ranzel, que criticou o governo por andar a fazer diplomacia de pantufas. A resposta não se fez esperar. Não temos informação de existência de portugueses entre os 3 milhões de refugiados que infelizmente tiveram que abandonar a Venezuela. E a crítica não caiu em saco roto. Faço uma distinção muito clara entre o que é utilizar as dificuldades para tentar obter ganhos eleitorais, que não é propriamente a minha praia, e o que são as minhas responsabilidades enquanto chefe da diplomacia portuguesa. Augusto Santos Silva lembrou ainda o trabalho dos sociais-democratas nesta questão, demarcando as declarações de Rangel do partido. Ainda sobre a Venezuela, o ministro foi questionado sobre a transferência do escritório da Petrolífera Estatal de Lisboa para Moscouvo. Desta vez, a resposta não foi direta e Santos Silva remeteu-a para o regime de Nicolás Maduro. As matérias que são relativas às localizações de empresas públicas são matérias típicas de cada Estado. Eu não perguntei ao ministro de negócios estrangeiros da África do Sul o que é que ele achava das decisões tomadas pela Caixa de Autopósitos relativamente à sua rede de agências na África do Sul, naturalmente. Enquanto em Portugal se trocam acusações sobre o aproveitamento de uns e a inação de outros, o impasse político na Venezuela continua. São cada vez mais os que vão para as ruas protestar e os que procuram abrigo além fronteiras. Os estudantes do Canal B do Resímo Especial da Universidade Nacional de Timor-Loroçai e o do Instituto Politécnico de Batano continuam a aguardar a decisão do Conselho de Ministros. Embora o início do ano letivo de 2019 já tenha começado, os estudantes do Canal B, regime especial da Universidade Nacional de Timor-Loroçai e do Instituto Politécnico de Batano, continuam sem frequentar o processo de aprendizagem devido à indefinição do número total de estudantes a ingressarem na UNTL. O ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinos dos Santos, disse, após reunir-se com o reitor da UNTL, Francisco Miguel Martins, que os 6.798 estudantes apresentados pela UNTL devem corresponder às condições de infraestruturas da universidade. O papel do ministro é garantir a qualidade da educação e assegurar a lei. Estamos preocupados com o número de estudantes que foi apresentado pela universidade, que aponta para 6.798 no regime especial, somando também os do regime geral. Como é que a universidade pode absorver esses estudantes? Será que as infraestruturas, os recursos humanos e financeiros da universidade poderão acumular todos esses estudantes? Precisamos de ver a situação. Longuinos dos Santos salientou que iria levar este caso ao Conselho de Ministros para ser resolvido. Depois que a minha encontro em Dané, se lhe vai com o Conselho de Ministros, a tua velha foi ter minha decisão. O número de estudantes do Canal B, o regime especial que foi apresentado pela universidade, no total de 6.799, ainda não foi fixado. Por isso, depois deste encontro, vamos levar ao Conselho de Ministros para ver a sua resolução final. Já o reitor da UNTL, Francisco Miguel Martins, referiu que a UNTL assume a responsabilidade de fazer a gestão dos candidatos do regime especial, tendo apresentado as atuais condições de infraestrutura e recursos humanos. No entanto, continua a aguardar a decisão do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. O canal B, o regime especial, é da responsabilidade da universidade que tem a supervisão política do Ministério. Por isso, neste encontro, a UNTL já apresentou a sua versão relativamente às suas condições de infraestruturas e recursos humanos. Como tal, vamos esperar a decisão política do Ministério. Um projeto Sim, Somos Capazes, desenvolvido no agrupamento de escolas de canelas em Vila Nova de Gaia, Portugal, acolhe jovens com necessidades educativas especiais, formando-as para o mercado de trabalho após completarem a escolaridade obrigatória. Este alface, este alface, eu gosto muito de alface, eu já tenho alface. Pronto, agora vamos explicar, agora, mete cedo de água agora. Chama-se Sim, Somos Capazes e é um projeto desenvolvido no agrupamento de escolas de canelas. Aqui acolhe-se jovens com necessidades educativas especiais, que sonham a entrar no mercado de trabalho tipicamente difícil para quem precisa de mais tempo para aprender um ofício. O objetivo é mesmo semear um futuro mais independente. Exato, fica assim. O mercado de trabalho está muito limitado para eles. O que é que eles iriam fazer? É que as famílias também estão descansadas e eles estão ocupados. José Durens é pai de um aluno com trissomia 21. Pedro participa no grupo de teatro do Sim, Somos Capazes e revela já um jeito natural para a pastelaria. Como Pedro, há aqui alunos a aprender vários ofícios, da agricultura à música, passando pela lavagem de automóveis e treino em restauração e hotelaria. Gosto muito de estar aqui. Eu antigamente estava em casa sem fazer nada. Eu entreguei este projeto, toco bateria, toco carrone também. Vocês depois vão lá em Maís Verde e eu tocar carrone uma musiquinha, para vocês ficarem contentes e tudo. Gosto muito, as pessoas fiquem muito felizes. E pronto. Deve esta oportunidade. Estou aqui e estou a durar muito. Um dos objetivos deste projeto é mesmo pôr os alunos a receber pelo trabalho que fazem na escola, mesmo que ainda estejam em fase de aprendizagem. É nosso objetivo pagar aos jovens pelo trabalho que eles desenvolvem cá. Até ao momento, todo o investimento que eles têm feito é feito no projeto de vida deles. Mas, tendo esses projetos de vida ou tendo esses recursos materiais para o projeto de vida deles, nós queremos começar a pagar-lhes pelo trabalho que eles desenvolvem. O projeto começou com três jovens, já vai em dez e tem a colaboração de uma academia sénior. O Sim, Somos Capazes nasceu dentro da escola, mas planeia a vida fora dela. Para os alunos, o resto é música. Eu quero, peguei, peixe, ficar-te de casar. Pode me fazer o nosso. Amar. É uma pena. Estou a levar à pena. Se ama. É pequeno. Quem quer passar a lei de bojador? Tem que passar a lei da dor. Deus. Amar. Reobrigo-me o que me deu. Mas nele. Deus é o céu. Em Portugal, o Jardim Zoológico da Maia conta com três novos inquilinos, uma zebra e dois veados que nasceram este mês e cujo sexo será revelado em breve. Caberá ao público a tarefa de escolher os nomes dos bebês. O Jardim Zoológico da Maia acolheu três novos inquilinos em apenas um mês. São dois veados ladradores e uma zebra das planícies que nasceram no parque. Este pequeno exemplar da raça de veados asiáticos contava com apenas meia hora de vida quando chegou à equipa de reportagem da Agência Lusa. É um servídeo originário da Ásia, não cresce muito. Hoje tivemos efetivamente o nascimento, normalmente nasce apenas uma cria, que é alimentada pela mãe nos primeiros meses. Depois, sendo um herbívoro, começa a comer os vegetais e frutas para além da ração que nós damos habitualmente a estes animais. O parque conta já com nove espécimes de veado ladrador. Há ainda outro recém-nascido que apareceu em inícios de fevereiro. A espécie é ainda alvo de caçadores na Ásia pela pele e pela carne. A nossa missão é efetivamente a conservação das espécies. Felizmente, nós temos mantido a coleção de uma forma que permita um melhor bem-estar. O nosso objetivo não é que os animais se reproduzam indefinidamente, não. É realmente podermos também controlar de alguma forma a reprodução para que eles tenham um espaço digno e confortável. Dos cerca de 500 animais de uma centena de espécies que vivem no Zoo da Maia, cerca de 25% estão em perigo da extinção. O Museu do Circo Moma de Portugal abriu o público na Lusã como mais uma etapa de um percurso de 30 anos da companhia Morimbando em busca da alegria negada pelos homens cinzentos. O primeiro museu dedicado ao circo vai abrir quinta-feira na Lusã. O Museu do Circo Momo é mais uma etapa do percurso de 30 anos da companhia Morimbando em busca da alegria negada pelos homens cinzentos. O nome do museu que ocupa a antiga escola primária de Foz de Arouce é inspirado na protagonista do livro infantil, Momo e o Senhor do Tempo, da autoria do alemão Michel Rende. É a luta de uma miúda, órfã que vive nas ruas de Roma, que descobre que andam por aí uns homens cinzentos e estes homens cinzentos tentam convencer as pessoas de vender o seu tempo extra, o tempo livre que eles têm e prometem-lhe uma coisa e as pessoas caem nisto e entregam os homens cinzentos com o seu tempo livre. Olhando para a história da companhia, eu pensei, pronto, em princípio o que nós fizemos ou tentamos durante os 30 anos que estamos na função, que um bocadinho também lutamos contra os homens cinzentos que andam por aí, às vezes mais, às vezes menos, envenenaram a nossa vida. E descobrimos também que, pronto, aqui em Portugal temos aquela expressão de fazer momiços. Então, tudo isso, cor, brincadeira, dá alegria, ser feliz, acho que o que nós queremos para este museu é mesmo isso. Foi um grande, grande desafio para nós, aonde começamos, porque é um mundo muito colorido, sim, mas muito vasto também. Dentro do circo existem, pronto, milhares de coisas diferentes. E o que me fascinou sempre no circo é, em princípio, o circo dá um modelo, em princípio, para o mundo inteiro, porque é muito simples, não é? Se nós conseguimos viver juntos, cada um dá o seu melhor, para todos nós funcionarmos bem e teremos mais felicidade, mais sucesso em tudo. Eu acho que é um património da humanidade, entende? E, infelizmente, durante muitos anos e ainda hoje é marginalizado. A ideia é transformar esta antiga escola primária num espaço vivo. O que nós quisemos, essencialmente, projetar aqui para esta antiga escola magnífica, para além de toda a parte da memória, a memória do circo, é transformar isto num espaço vivo, ou seja, de preferência as visitas serão guiadas por animadores que possam explicar o que é que são os objetos, ter espetáculos, ter ateliês, oficinas, variedíssimas, porque, no meu entender, no circo cabe tudo, não é? Claro que, em todas as artes performativas, o que a gente espera mesmo é ter público. Nesta primeira fase do museu, as visitas terão de ser previamente agendadas. O Carnaval do Rio de Janeiro começou oficialmente no dia 1 de março, depois de a chave simbólica da cidade ter sido entregue ao Rei Momo, o Rei de Mizrule. Rei Momo, interpretado este ano por Wilson Neto, recebeu uma grande chave brilhante no sambódromo do Rio, enquanto uma banda tocava músicas tradicionais de samba conhecidas como Marcinhas. Eu acho que, para mim, o Carnaval começa com Carmelitas, porque é um bloco muito tradicional, nós já viemos há 12 anos aqui. A tradicional festa do Quarteirão das Carmelitas mostrou que o Carnaval já estava em plena atividade, com grupos de percussão, bandas e cantores dançando e divertindo-se nas ruas. Os desfiles de Carnaval mais populares do Brasil estão no Rio de Janeiro e nas cidades do nordeste de Salvador e Recife. O Carnaval vai passar pela quarta-feira de cinzas. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na GMN às segundas e quintas às 5h da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! Tchau! Tchau!